Alguns pacientes que fazem uso de insulinas aqui em Três Lagoas, não estão conseguindo esse medicamento porque simplesmente não tem. A nossa querida Tati Simon foi mostrar o drama dessas pessoas que estão vivendo nesse momento. Vamos ver. Essa é a Sara Vitória. Ela tem 10 anos. Uma criança cheia de energia, de alegria, de sonhos. Na rotina da Sara, inclui tudo que uma criança com a idade dela faz. Ela ama brincar de boneca, adora ir à escola e aprontar com os amiguinhos. É super estudiosa, mas tem uma série de atividades que ela precisa fazer por conta da doença que possui. A Sara Vitória tem diabetes tipo 1, uma doença autoimune, e por isso demanda de cuidados diários. Para isso, ela faz uso de duas insulinas. Eu não posso comer as coisas que eu gosto, tenho que fazer atividade física, então mudou um pouco. Mas já te falaram que você é igual a qualquer outra criança, né? Você sabe disso. Você só não produz insulina, mas você é normal como qualquer outra, né? Já me falaram. A gente cuida da diabetes dela o tempo todo, de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite. E com cuidado da alimentação o tempo todo também. Eu tenho que estar monitorando ela, porque senão ela extrapola. Mas a gente tem todo o cuidado, até porque a diabetes dela não anda bem, anda descompensada, então a gente está cuidando. A insulina de ação ultra rápida é fornecida por meio da Secretaria Estadual de Saúde. Já a insulina basal, que tem ação mais lenta no organismo, deveria ser repassada aos pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde. O problema é que há mais de três meses a Sara Vitória não recebe as canetas para o tratamento. Está sendo complicado, porque eu estou desempregada, como eu te disse. O custo da caneta não é barato, então, para mim, não estar cuidando da minha filha, eu estou tendo que pedir ajuda de amigos. Estou conseguindo comprar com a ajuda de amigos. A nova RAPD, não consegui fazer o cadastro, porque é uma burocracia, toda vez que eu consigo um papel, eu vou lá, já não é mais. A última vez que eu consegui todos os papéis, que eu fui lá agora para fazer o cadastro, eles não estão mexendo, estão parados, não tem nem previsão de quando volta. E aí está assim. Falta eles liberarem, né? Porque ele não está tendo. Há mais de três meses que a gente vai lá e fala, está em falta, não tem nem previsão. É a resposta que eles dão para a gente. Essa tem sido a difícil realidade da Sara e de outros 40 diabéticos moradores de Três Lagoas, que estão sofrendo com o desabastecimento do medicamento na cidade. Uma caneta de insulina como essa que a Sara Vitória usa, custa em média R$ 130,00 nas farmácias. A Sara usa por mês em torno de duas canetas dessa daqui. Ou seja, seria um gasto de aproximadamente R$ 260,00 por mês somente com este tipo de insulina. Um gasto que deveria, em tese, ser poupado, já que a Prefeitura de Três Lagoas é responsável por este repasse, segundo a família. Muito, muito pesado. Porque além das insulinas, tem alimentação, que é diferenciada. Então, é bastante complicado. Está sendo muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu estou desempregada, então não tenho uma renda fixa. Então, eu só tenho conseguido graças à ajuda de amigos mesmo. Você vai fazer o quê? Você sai de lá desesperada. Você sai de lá muitas vezes chorando, nervosa. Porque você fica, você que é mãe, eu que sou mãe, que você quer o melhor para o seu filho. E aí você fica preocupada, desesperada e muito. A insulina que ela tem hoje na geladeira, você estima que vai durar até quanto? Até o final desse mês? Até o final desse mês. É o que eu tenho, até o final desse mês. Depois é começar a pedir ajuda de novo, já que eles não conseguem resolver o nosso problema. De acordo com a endocrinologista Helena Nicolielo, o paciente com o diagnóstico de diabetes tipo 1 necessita das insulinas no manejo da doença. Oi, boa tarde. Hoje eu vou explicar em alguns minutinhos para vocês por que o paciente diabético tipo 1 precisa de tantas doses de insulina. O paciente diabético tipo 1, ele perde a capacidade de produzir insulina conforme as suas necessidades. Tanto a insulina basal, que é uma insulina que a gente tem secretada continuamente, quanto a insulina que ele precisa secretar a mais para metabolizar quando ele ingere ou come alguma coisa. Então, o paciente diabético, a gente costuma utilizar dois tipos de insulina. Uma dose de insulina basal, que simula uma secreção contínua do pâncreas. E ele precisa, toda vez que comer uma quantidade significativa de alimentos ou carboidratos, ele precisa aplicar nas refeições uma insulina rápida para metabolizar esse carboidrato. Também para compreender um pouquinho como que o paciente se tornou diabético tipo 1. Lembrando que na grande maioria dos casos, o diabético tipo 1 ocorre por uma doença autoimune, que é quando o seu organismo produz anticorpos contra as células específicas do pâncreas que produzem insulina. E aí, o pâncreas dele mantém outras capacidades, principalmente de enzimas digestivas, mas perde a capacidade de secretar a insulina conforme a necessidade do organismo, do metabolismo do paciente. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que está finalizando cotações de aquisição direta das insulinas e, se houver sucesso, voltará a fornecer aos pacientes o insumo assim que a compra foi recebida.